Fui numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Te confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Para consolar minha dor Vindo a valsa das flores Sou doce dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Como os fortes os dois O destino nos fez traiçoeiro Um outro primeiro E eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me traz uma flor Eu lembro aquele amor E não sei mais dançar E tá chegando mais um sucesso E tá que coisa linda E como dança bonita Essa gente linda Feliz de quem tem saudade Que traz a recordação De alguns momentos felizes De amor e de paixão São as lembranças mais lindas Guardadas no coração No corre-corre da vida Um amor vai, outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também As saudades me inspiram E motivam o meu cantar Nas minhas frases e amores Ela me faz recordar Se amar é viver Vivemos para amar No corre-corre da vida Um amor vai, outro vem Atire a primeira pedra Quem não sente saudades de alguém Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades de alguém Eu que cantei mil amores Eita saudade danada Feliz de quem tem saudade Eu que cantei mil amores Que traz a recordação De alguns momentos felizes De amor e de paixão São as lembranças também São as lembranças mais lindas Hoje eu que canto as saudades também Hoje canto as saudades também Eu que cantei mil amores Hoje canto as saudades de alguém Eita coisa mais linda do mundo Isso que é dançar uma valsa Linda demais Simba! Todo sucesso não vai estar caindo Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando o rompecer aralba É quinta chaleira Já quase nunca era o dia Eu pino no arreio Relincha na estrevaria Quando uma saracura Vai cantando empoderada Eis que tudo e tudo so Ela não piquei ter relincha Ponto o torreiro Na boca da noite me aparece O torreiro Vem me já perto de casa Pra enxergar com a gás pegada Eita voz Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aguar num banhadal Eu me criei chucu e vagual Contando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando o rompecer aralba É quinta chaleira Já quase nunca era o dia Eu pino no arreio Relincha na estrevaria Quando uma saracura Vai cantando empoderada E com tudo e tudo so Ela não piquei ter relincha Ponto o torreiro Na boca da noite me aparece O sorrilho Vem me já perto de casa Pra enxergar com a gás pegada Rebrando um malabrado Na beira de um corredor Um cabo de um socador Com as mãos bateada de calor No meu mango tenho estado E eu sigo minha campereada E uma perdiz resabiada Ou a espanta o meu cavalo Quando eu rompecer aralba É quinta chaleira Já quase nunca era o dia Eu pino no arreio Relincha na estrevaria Uma saracura Vai cantando empoderada Desde que tudo e tudo so Ela não piquei ter relincha Ponto o torreiro Na boca da noite me aparece O sorrilho Vem me já perto de casa Pra enxergar com a gás pegada Música Música Fica amor Por favor Não piquei ter relincha Ai fica junto Que contigo eu me amar Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh mãe vai lá Vem dançar Só de cor Bom demais Ter você comigo Amor em mim Te pegar Te abraçar Te encher Te beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Música Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar só de um pouco Bom demais ter você comigo, amor e minha Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo na tua boquinha bonita Faz de novo de desejo em estar em teus braços Escutar que um dia me diga, vida minha até quero tanto Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Eu queria ser amado e acariciar de dor E dizer no teu ouvido tem um coração que te ama Aqueles olhos negros me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho é ser o seu namorado Aquela dos olhos negros me deixam apaixonado Aquela dos olhos negros me deixa louco Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Faz de novo de desejo em estar em teus braços Escutar que um dia me diga, vida minha até quero tanto Aquela dos olhos negros me deixam apaixonado Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de barimba Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver de barimba Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar O meu antigo amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero voltar Conviver com esse amor Música 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 Teu jeitinho encabulado Encabula o meu querer Teu jeitinho encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Música O teu jeitinho encabula o meu querer O teu jeitinho encabulado Encabula o meu querer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Música Tomara que estiga inteiro Não pare mais de tocar Tomara que estiga inteiro Não pare mais de tocar Caíto fica em meus braços Até o dia clarear Caíto fica em meus braços Até o dia clarear E tá chegando mais um sucesso E tá chegando mais um sucesso aí Como é triste ver agora meu ranchito Era tão lindo Dava gosto de olhar Perdi a graça de cuidar minha morada Quando a chinoca resolveu me abandonar Ximarriando só Ximarriando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarriando só E se amargo é mais amargo que se tem A noite chega, custa vir a madrugada Tá para o vento, geme em volta do galopão Amanheceu, a erva já está lavada Eu tô solito aqui na beira do fogão Ximarreando o sol Olha perdido com saudade do meu bem Ximarreando o sol E se amargo é mais amargo que se tem Ximarreando o sol Olha perdido com saudade do meu bem Ximarreando o sol E se amargo é mais amargo que se tem Xaneira velha também cheia de saudade Água na cuia encharca a erva de emoção Por um bom mudo da cor da pele morena Daquela prenda que feriu meu coração Ximarreando o sol Olha perdido com saudade do meu bem Ximarreando o sol E se amargo é mais amargo que se tem Ximarreando o sol Olha perdido com saudade do meu bem Ximarreando o sol E se amargo é mais amargo que se tem Como é triste ver agora meu ranchito Era tão lindo Era tão lindo Era tão lindo dava gosto de olhar Perdi a graça de cuidar minha morada Quando a xinoca resolveu me Ximarreando o sol Olha perdido com saudade do meu bem Ximarreando o sol E se amargo é mais amargo que se tem Ximarreando o sol Olha perdido com saudade do meu bem Ximarreando o sol E se amargo é mais amargo que se tem Ximarreando o sol E se amargo é mais amargo que se tem A muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir essa minha profissão Para voava não esqueça o seu momento Pega o seu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Sinto saudades de você minha mamãe E não esqueça o meu papai E não esqueça o meu papai E muito breve vou abraçar essa gente Também recordo de todos os meus amigos Estou cantando pra você Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Quero rever todos os campos Guarapuava Quero rever o lugar onde nasci Quero beijar a linda Guarapuava E ficou triste na hora que eu partiu Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Quero rever todos os campos Guarapuava Quero rever o lugar onde nasci Quero beijar a linda Guarapuava E ficou triste na hora que eu partiu Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterranos, povoão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná 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 Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz Felicidade foi ela que não quis Eu já vi esta flor no outro jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Eu pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca conviveu pra mim Eu tivesse um jardim igual a minha Eu teria linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que fui errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que fui errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Corzinha da minha vida, só gostei de você Corzinha da minha vida, só gostei de me dar Tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem me lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Nem bailar comigo, seja meu amigo Como eu fizer É felicidade, traz felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, não vai ver a vida O teu faro sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem me lembra aquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade, dê felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Não sejas bandida, no baile da vida O teu faro sou eu Vem bailar comigo, pois eu já não ligo